O torcedor compareceu ao Estádio Os Pioneiros na tarde do domingo. 1.400 torcedores, segundo a direção do Azores, para a 11ª rodada da Série D. Os times chegaram em situação diferente na tabela. O Azores na liderança e, em caso de vitória, a classificação antecipada. Para os Juventus de Jaraguá do Sul, só a vitória interessava para manter as chances de passar de fase. E o jogo começou com pouca intensidade. Carregado no meio-campo e sem oportunidades de gol. Aos poucos, o Juventus foi gostando do jogo. E as chances apareceram. A melhor delas, o goleiro Caio operou um milagre na cabeçada de Tener, aos 25 minutos. O Azores só levou perigo na cobrança de falta de Wellison, aos 30 minutos. Hudson Jr. fez boa defesa. Mas a primeira etapa terminou como começou, 0x0. No segundo tempo, Moleque Travesso seguiu com mais posse de bola. Fabinho quase marcou em dois chutes de fora da área. E o goleiro Caio voltou a fazer grande defesa na finalização de Cal Rodrigues, da meia-lua, para a defesa do goleiro. Mas de tanto insistir, o Tricolor foi recompensado. Em cruzamento preciso de Cezinha, Fabinho cabeceou no canto direito e abriu o placar, aos 21 minutos, 1x0 Juventus. Na cobrança de falta pela esquerda, aos 34, mais um gol do Juventus. Na bola, o lateral, Williams Bahia e o atacante Vieira. O desvio para trás tirou do goleiro Caio e foi para a rede. Nos minutos finais, o Azores tentou descontar, mas não ameaçou a meta do goleiro Hudson Jr. Com o apito final, o Juventus comemorou a vitória. O time ainda tem uma situação difícil para chegar na classificação. Já o Azores perde depois de 10 jogos e mesmo assim segue na liderança. O time volta a jogar no domingo fora de casa contra o Marcílio Dias. E um empate garante o Azores na próxima fase.